Música Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo. Confira os destaques de hoje. Música A tocha olímpica já está no estado e na quinta-feira chega a capital. A repórter Angélica Coronel tem mais informações. E na quinta-feira a tocha olímpica, a oficial, chega a Porto Alegre. Por volta das 13h30 da tarde ela inicia um trajeto de 15 quilômetros. 77 pessoas vão conduzir a tocha, mas a ideia é que toda a população se envolva com as atividades culturais e esportivas. Para quem já tem medalha olímpica e tal, mas ainda assim é uma emoção participar dessa tocha. Sem dúvida, porque estamos falando de um símbolo muito importante que é o fogo, é a continuidade. Todo esse carinho que o povo está demonstrando nas ruas simboliza justamente essa passagem. Então eu fico muito feliz de ser um dos condutores na minha terra, na minha cidade. Com esse orgulho que eu vou ter de poder, já tinha feito isso antes, mas é totalmente diferente, a emoção é muito maior. É a taxa olímpica gerando a expectativa e mobilizando a cidade. A seleção gaúcha conquista a título da Copa Brasil de Rappi Kido, disputado no Paraná. A equipe foi composta pelos atletas do projeto Rappi Kido Educar, do Centro de Treinamento Esportivo do Estado, da Escola Marim de Itacoara e também pela Academia Kido de Quaraí. Os gaúchos participaram nas modalidades luta, simulação de luta, defesa pessoal, saltos e rolamentos e demonstração por equipe. A delegação foi comandada pelo grão-mestre Itajiba Vitório, com os treinadores Paulo Marim, Alexandre Marques, Luisa Augusto Garay e Lidiane Mota. O Paraná ficou com a segunda colocação, seguido pela delegação de Minas Gerais. Uma arte marcial que vem do Oriente, o Kung Fu, requer persistência e autocontrole. Uma prática que acaba trazendo muitos benefícios para seus praticantes. Você com certeza não iria querer ver esse homem irritado, mas fique tranquilo, apesar da sequência de golpes, o negócio aqui é manter a calma e o autocontrole. O que na realidade a prática busca é uma condição de autoconhecimento. Através da movimentação, o indivíduo elabora a condição de compreender seus limites. A partir do momento que ele compreende os seus limites, ele determina aquilo que pode ser um potencial, mas também determina aquilo que lhe prejudica no contexto da sua evolução. Sérgio é faixa preta e professor de Kung Fu, uma arte marcial chinesa que inspira seus golpes nos elementos da natureza e nos animais. O estilo que ele ensina se baseia nos movimentos de uma águia, em que os braços imitam o bater das asas e as mãos às garras do animal. Complicado? Talvez. Traz benefícios? O João não pode negar. Eu me sinto mais calmo, tenho gastado bastante energia mudando sua física em fortalecimento. Condicionamento físico, eu respiro muito melhor. Antes eu não tinha problemas para respirar, mas eu não conseguia respirar tão bem. E com os exercícios aeróbicos que nós temos aqui, eles melhoraram bastante. O Egon tem quatro vezes a idade do João. E também para ele, o Kung Fu surgiu num momento muito importante. Na verdade, eu tinha feito uma cirurgia de porte e passei uns dois anos sem praticar nada. Aí eu vim aqui para o Agarra de Águia e me inscrevi no Tai Chi Chuan. Mas depois de um tempo, de alguns meses no Tai Chi, eu já estava melhor fisicamente. Comecei a fazer o Kung Fu. Dois meses após, eu larguei o Tai Chi e fiquei só no Kung Fu, porque demandava bem mais energia. E eu estava precisando de gastar um pouco de energia para segurar os banhos. Pelas mãos do professor Sérgio, já passaram mais de quatro mil alunos. Cinco chegaram à faixa preta depois de oito anos de intenso treinamento. Dentro das artes marciais, nós temos que ter filosofia, disciplina, educação, comprometimento, persistência. Para alcançar objetivos na vida, é necessário persistência. As pessoas desistem muito rapidamente da condição de alcançar os seus objetivos. O tempo não é nosso. O tempo é do próprio tempo. Nós temos que aprender a ter persistência para não desistir da atividade até que nós alcancemos os objetivos. Se interessou, então comece a praticar hoje mesmo. Afinal, não existem restrições ao Kung Fu e qualquer um pode fazer já a partir dos oito anos de idade. A única recomendação é de não desrespeitar o bicho aí. Não desistir. Esse é o lema do Kung Fu para a vida. Mas agora o assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil de Pelotas é o representante gaúcho na competição. Vamos saber como é que está a situação do Chavante até o momento. Na última rodada, o Brasil ganceu o Joinville por 2 a 0, jogando no estádio Centenário em Caxias do Sul. Depois de 14 jogos, o Chavante tem seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O time tem 22 pontos na sétima posição. Está a três pontos do G4, que tem Vasco, Atlético Goianense, Ceará e CRB. Na próxima rodada, no sábado, o Brasil vai ao Rio de Janeiro enfrentar o líder Vasco da Gama no estádio de São Januário. Participe do nosso programa, mande para a gente e-mails com sugestões, vídeos ou até algum recado. Para o e-mail planodejogo.com.br. A gente já volta. E nós recebemos hoje aqui no Plano de Jogo o presidente da Federação Gaúcha de Karatê, Celso Piazeski. Tudo bem, Celso? Como é que vai? Tudo bem. Melhor agora aqui na TVE. Que bom. Nesta quinta-feira agora começa um campeonato bastante importante, o Campeonato Brasileiro de Karatê, no Gigantinho, que vai ser entre os dias 7 e 10 de julho. Fala um pouco para a gente como é que está a organização desse evento, os participantes e os clubes esperados. Exatamente. A organização já está naquela reta final. Quinta-feira é o congresso técnico, onde os atletas vão até o ginásio gigantinho fazer a pesagem. Os técnicos, os árbitros vão se atualizar das últimas novidades da regra. E na sexta-feira, nove da manhã, é a abertura do evento, com o desfile das delegações de todos os estados presentes. São 14 estados da Federação e dentro deles o maior número é São Paulo. Na segunda está Santa Catarina e o Rio Grande do Sul em terceiro. São mais ou menos escritos e confirmados até agora 1.440 atletas. E quais os destaques dessa importante competição? O Douglas Brous e o multicampeão é um deles, né? Além do Douglas, o Douglas não vai participar porque ele já tem o ranking dele garantido. Mas nós temos a Natália Busolato, que é medalhista de ouro nos Jogos de Toronto, que vai estar presente e vai estar buscando a vaga dela para a final do Brasileiro. Certo. O Karatê não é um esporte olímpico ainda, mas agora na Rio 2016 existe a expectativa de um anúncio para que esse esporte passe a fazer parte desse importante campeonato. Qual é a expectativa e o que muda no Karatê com essa entrada na Olimpíada? A expectativa é bastante grande e o que muda? O que muda é que a partir que o esporte se torna olímpico, os recursos são mais fáceis. O governo federal e o COBE destinam praticamente todo o recurso para os esportes olímpicos. Então, essa é a expectativa, de a gente sair daquela crise para um outro patamar. Certo. A tocha olímpica está chegando no Estado, né? Em Porto Alegre ela chega agora nesta quinta-feira, a partir do dia 7. E a Federação de Karatê tem aí uma recepção para a tocha? A Federação, junto com o Sport Club Internacional e o Projeto Interagir, a partir das 17h30, estará ao lado do Gigantinho fazendo essa recepção para a tocha. E já conversei com o atleta Douglas Brose, que estará presente nesse evento. É um jeitinho já de estar perto das Olimpíadas, de tirar um gostinho, né? Exatamente. Com certeza. Bacana. E como é que está o Karatê no Rio Grande do Sul? Como é que é o Karatê Gaúcho? A gente já pode contar aí com novos talentos? Como é que se enquadra o nosso esporte gaúcho em nível nacional e até internacional? Sim, nós estamos já entre as maiores forças do país. Claro que São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro são maiores forças, mas nós já estamos encostando neles. Isso tudo é fruto de um trabalho de esporte, de inclusão social. Lá em 2003, ainda no governo Rigoto, a gente criou o projeto Além do Esporte, que é um projeto de inclusão social. E hoje, dentro dessa seleção que nós vamos apresentar para o brasileiro, dos 170 atletas, 140 são dos projetos sociais. Ah, sim. Então, tem essa ênfase bem de inclusão social. Exatamente. Os nossos maiores atletas são dos projetos sociais. Ok, então. Eu conversei com o presidente da Federação Gaúcha de Karatê, o Celso Piazeschi. Mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui. Eu agradeço e espero vocês lá no evento. Ok. Então, a gente vai ficar por aqui, mas vamos deixar mais algumas imagens da tocha olímpica que chega em Porto Alegre. E se você quiser acompanhar o programa também na internet, é só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço está aqui na tela. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho